Asegurando-se E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve trazendo mais um vídeo. Eu nunca imaginava que eu precisaria trazer esse vídeo algum dia na minha vida. Mas, como tem muita gente em dúvida e muita gente espantada em porquê que eu peguei a camuflagem secreta lá, a Dark Matter, em sete dias. Eu resolvi vir aqui explicar porque, caras, tem gente que não me conhece, né? A maioria das pessoas aí não me conhece na vida real. Então, vocês não sabem como é que eu sou. Mas, cara, se tem uma coisa que eu acho escrota é trapacear num jogo, cara. Eu gosto de jogar o jogo até eu ficar bom, até eu conseguir destruir os outros players. Eu sou esse tipo de jogador. Eu sempre fui muito competitivo. Qualquer jogo que você desse na minha mão, eu queria ser o melhor daquele jogo. Então, eu sempre joguei dessa forma, certo? Dito isso, eu vou conferir com vocês aqui os meus status. Só pra vocês terem uma noção aqui do que eu tô falando. Como o BO4 não liberou os status, os leaderboards, essas paradas ainda, a gente tem que olhar no site que chama CodeTracker. Lá eles têm as informações. Ele não é um site 100% confiável, porque realmente ele não é do próprio Call of Duty, saca? Mas as informações dele é basicamente o que vai ter lá, né? A única diferença que eu vi é que esse site, às vezes, ele pega informação de partida privada como se fosse real, saca? Nem tem uma partida ali minha que eu fiz 30 barra 1 e, na verdade, eu tava jogando contra os bots, saca? Mas é isso aí. Antes de começar, eu quero falar pra todo mundo que eu vou lançar vários vídeos de tutorial ensinando os headshots. Cara, não tem segredo. Se você seguir as dicas que eu vou falar, você vai com certeza conseguir pegar 20 headshots por partida. Porque, cara, não é complicado. Você jogar um Domination Hardcore, você pensar assim, em cada round, você tem que pegar 10 headshots. Era assim que eu pensava. Não é difícil. Não é complicado. Todas as dicas eu vou dar nos vídeos. Eu vou explicar tudo que eu fiz. Então, não tem por que ficar delirando aí, ficar achando que eu tô trapaceando. Não tô trapaceando, não. Inclusive, no final, vocês vão ver várias gameplays que eu peguei das últimas partidas. Umas partidas que eu achei mais da hora, que eu peguei alguns headshots maneiros e eu resolvi salvar. Nem foi tanta partida assim, foram umas 5, 6 partidas. Mas, eu também peguei uma partida ontem com a Dark Matter, só pra ilustrar pra vocês como que eu jogava normalmente. Então, eu gravei outra partida que eu peguei 26 headshots com a KN. Acho que é KN o nome da arma, sei lá. Eu peguei 26 headshots, não foi a melhor partida, foi uma partida normal, razoável. E, tipo assim, vocês vão ver todos os headshots e vão ver a forma que eu jogo. Então, sem enrolar, vamos lá, ó. Corvo, tá. Prestige 3, level 42, 190 vitórias. 41% de vitórias. Esse jogo tá muito difícil de ganhar. O Caprio aí já falou muito bem. Cara, realmente tá muito difícil de jogar. Meu KD é 1.07, porque, véi, fazer as challenges da Dark Matter é muito difícil. Você fica muito negativo. A maioria das partidas eu ficava negativo. Depois, quando eu jogava normal, eu pegava umas partidas boas. Mas, quando eu tava fazendo challenge, era muito negativo. Como vocês podem ver, eu joguei mais Hardcore. Aqui, ó, Domination Hardcore. Eu tenho 3.657 kills no Domination Hardcore. Eu só joguei Domination Hardcore. Tempo jogado, 21 horas, 18 minutos, 42 segundos. Eu joguei isso aqui tudo de Domination Hardcore. Porque é muito fácil pegar headshot no Hardcore. Aqui tem combate, não sei se isso aqui é relevante, né? Tem meu KD aí, Millie, Team Kills, Suicídio, não sei o que. Isso aqui não tem nada de relevante. Ó, 8.889 kills, 8.337 mortes. Team Play também não tem nada de relevante. Aqui começa a ficar interessante, ó. Games. Games também não tem nada que eu preciso. É, vitórias, derrotas, não sei o que. Tempo jogado e tal. Você tem as horas ali, né? Tempo jogado. Agora sim. Aqui a gente chegou numa parte importante. Balas. Certo? Minha precisão, no geral, é 19%. Ou seja, só aqui já joga fora a possibilidade de eu ter boostado. Porque eu não sei se vocês sabem, mas quando você tá boostando, você não fica errando bala de propósito. O cara para pra você, você vai lá, dá um tiro na cabeça dele e pronto. Depois ele vai dar um tiro na sua cabeça, certo? É assim que funciona. Ou seja, se eu tivesse boostado, a minha precisão teria que estar altíssima aqui, altíssima. O que não aconteceu. Agora vamos pra mais um dado aqui que já joga isso por terra, né? Total shots ali, ó. 65.032. Isso aqui são todos os tiros que eu atirei no jogo, certo? Desses tiros, 52.840 foram errados. Aí você quer me falar que eu boostei e errei 52.000 tiros nos caras que estavam parados. Só aqui já joga por fora a teoria, saca? Ali, ó, headshots. Eu tenho 2.733. Isso aqui é o tanto normal pra pegar Dark Matter. Minha porcentagem de headshots é 30%. Eu acho que do total de kills que eu tenho, 30% são headshots. Alguma coisa assim, saca? Aqui embaixo tem mais umas coisas que eu acho que não são importantes. Agora, aqui eu vou pra mais uma página que eu acho que é importante também. Que é a página das armas. Aqui, ó, tem os status das principais armas que eu usei, ó. Tá vendo? Algumas delas estão aqui. Mas como eu já disse, obviamente esse site aqui tem alguns defeitos, né? Porque, olha o meu KD com as armas. Eu não tenho KD de 16 com a Paladin. Muito menos de 95 com a Cóstica. Então, assim, alguns dos dados, eles são meio bugados, saca? Mas os outros, eles são reais. Que nem kills com a Cóstica 381. Realmente foi isso aí. Manos, eu vou deixar o link dessa página aí na descrição. Vocês podem clicar e vocês podem conferir todas as partidas que eu já joguei. E tem lá, KN 500 kills, GKS 400 kills, Augers 400 kills. Aí tá, isso aqui não é muito importante, não. O que é importante aqui é o seguinte. Precisão lá, ó. As snipers, a minha precisão é ótima, né? Com certeza. Agora você pega lá, KN GKS 14% de precisão. GKS 17% de precisão. Auger DMR 25%, ICR 23%. Como que uma pessoa que tá fazendo boost, que os outros tão parando pra pessoa, consegue errar 85% das balas, saca? Cara, isso não existe. Então, é isso aí. Eu só tinha isso aqui pra falar mesmo. Só pra calar a boca aí de quem tá enchendo o saco. Porque realmente encheu muito o meu saco esse negócio aí. Eu sou o tipo de player que eu quero destruir os outros. Então, assim, isso, você falar pra mim que eu tô boostando é o maior insulto que você pode me dar, saca? Se tem uma coisa que eu não preciso fazer é boostar. E vocês vão ver isso nos clipes que eu vou mostrar agora, beleza? No mais, é isso aí. Valeu aí. É nóis. Valeu aí quem acredita em mim, que eu não sou booster. E pros haters, senta e chora, beleza? Tomando alfa. Oh, não. Inimigo capturou bravo. O cara dessa arma é meio alto. B, assegurado. Não, só vai aqui. Perdendo bravo. Perdemos Charlie. A, assegurado. B, assegurado. B, assegurado. Cause that I'm a mess, I'm crazy. Perdendo bravo. Perdendo bravo. Perdendo bravo. Perdendo bravo. Ainda não acabou. Mantenham a firmeza. Já mando a rede. Hellstorm inimigo a caminho. Plante disponível para envi. A C, murando C. Oh, não. A C, murando C. A C, murando C. Essa. A C, murando C. Lnesinho não conseguiu. Solamente, após a barriguez. Olha senha. Então é Piece posterior. A C, murando C. Vamos lá. Mais um dia e mais um dólar. Vamos lá. 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 Poylonos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.